Oi, ô, pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, eu estou aqui no Thor of Hell junto com o Jean Coffey! Oi, gente! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos fazer aqui uma competição de corrida aqui entre nós dois pra ver quem chega primeiro em todas as partidas. Então, pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal e o canal do Jean Coffey vai estar na descrição. Então, vou esquipar. E o que o Kauan tá fazendo aqui? Tudo bom! Né? Tipo isso. Absolutamente ninguém, o Cauã entra no jogo Essa fase combina com a minha blusa Quer dizer, mais ou menos É, é tipo um verde menta É um verde menta A nossa bicha vai ganhar Tá, eu fiquei olhando pra tu e me desconcentrei Estou apaixonada Nossa Ah, tá bom Tudo bom, tá, vamos lá Ai, quando vê, nenhum ganha, quem ganha é o Cauã Mas aí não tá no vídeo, tudo bom Não, o melhor é o Cauã do nada Aqui Essa fase é nova Acho que, eu nunca joguei ela Nossa, agora que eu lembrei que é competição Gente, o céu corre Meu Deus, eu quase caí Quer ver que ele vai cair só porque eu disse que é competição? É que competição deixa as coisas mais com pressão É bem isso O auge Peraí Meu Deus, que medo Não, se eu perder, eu perdi Se eu perder, eu perdi, sério Se eu perder, eu perdi Ok Calma Eu vou te passar, gente Ah, não Você jogou? O que aconteceu aí? Não, eu caí Pior que eu já fiz isso em vídeo Nossa, que ódio, mano Essa fase do cano é tão fácil Eu do nada caí Vai ser caído E eu vou ganhar Não vai não Ai, vai lá Eu falo que vou ganhar o Caio, né Só que me falta Espero que você caia aqueles meus Ai, gente, aquela fase verde Eu não sei passar Ferrou 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 Ok Quase que eu caí Meu Deus Eu cliquei na outra tecla sem querer Eu tô falando tudo grego Socorro É que ela tá concentrada E tá tremendo toda Tô na fase Eu tô na fase azul bebezinho Bebezinho É que é um azul bem clarinho Com um rolo de papel higiênico Tudo bom? Ai, gente, desculpa Eu tenho cada ideia Eu tenho cada ideia Ai, ai, ai Carrapato não tem pai Tudo bom Não, agora viajou Mas que eu Carrapato não tem pai É uma coisa aí Que o povo fala Uma coisa aí Como é que Gente do céu Espero que você fique aí E aí eu te passo É isso aí Essa fase vai ser muito difícil Você tem Ih, meu Deus Ih, não, não Consegui Mentira E agora é pra passar pro teu lado Eita, gente Calma Ih, não vai, não 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 Tu também não vai passar Gente, se o já cair Ai, a gente esquipa Eu vou passar Você vai ver Aham Com isso eu vou tentar voltar aí É só tentar Porque Ah, isso aqui é mó fácil Já passei Eu não acredito Que tu vai ganhar de mim De primeira É sempre assim Eu faço competição Com os outros Eu sempre perco É incrível Cai Cai Vai cair Vai cair Em nome da batata Em nome do poder da batata Ai, não Cai Olha aí Fazendo uma cúmula com a batata Ai, calma aí Vem do meu lado Vem do meu lado Um Dois Três E já Valeu Quero só ver onde é Que vai dar isso Ai, você pulou em cima Não vale Tudo bom Ai, corre Corre Não adianta ir apressada Viu Que você vai morrer Você vai morrer Não, fala isso Eu tô tremendo Não consigo tremer Eu tô muito tremendo também Ai, calma, gente Calma É só ir com calma Respira Eu vou ganhar Eu irei ganhar Eu irei ganhar Não vai não Vou sim Vou sim Dá Vindo Não vai não Você que não vai ganhar Você que não vai ganhar Você Ai, gente, ele tá vindo Vai coisa Vai lá Não precisa Ai, gente, ele tá vindo Ai, corre Ai, tá vindo Eu tô sentindo Essa fase é cor de açaí Que nem diz a Ana Games Azevedo Você tá vindo Não Para, Natasha Para, para Que eu tô ficando Com medo E eu vou cair Ele tá vindo, gente Ele vai cair 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 Ele vai bater no poste Ai, cheguei no roxo roxado Eu vou morrer Nesse daqui Sabe qual é o nome Dessa fase? Hum É o roxo roxado Que vai te fazer Perder E eu ganhar Tá vendo? Ela fica aí É com medo Eu não acredito Não acredito Que você fez isso, Natasha Ah, não Eu vou morrer Eu vou morrer Quer ver? Ah, agora ganha Agora que tu tá aí Se eu ganhar Você vai ver Você ganhou Você vai ganhar um A De todos os inscritos No comentário Olha, ganhei Gente, comentem um A Só um A Nos comentários Só A A sem nada A Menos A Gente, vamos skipar aqui Parabéns Uma salva de uma palma só Para Jankoff Um Dois Três Já Valeu Aquele Nossa A fase do Doritos Ai meu Deus Doritos Doritos Ai meu Deus Aqui Aqui Sabe de trás Eu vou ganhar Ah, você quer ficar na frente Sempre na frente Imagina se o Cauã Ganha da gente Ele vai ver o vídeo Vai ficar se achando Depois Eu ganho de vocês É tipo isso Calma Eu ganho de vocês Não acredito nisso Velho É o que ele vai falar Calma Eu fiquei com um pouco de medo Dessa fase Depois que um dia Que eu morri No vídeo Foi bem triste Sai 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 Me chuchu Quero estar Ah não Essa fase é impossível Ai eu vou morrer Ah Não acredito Velho Ai não Gente, corre Vai que dá Eu não acredito Amor Que você fez isso comigo Você caiu Olha Cai Vamos esquipar Ou vamos passar mais uma Não sei Você quem sabe Vou esquipar Tá, volta pro meu lado Um Dois Três E já Valendo Eu indo pro outro lado Acho que vai mais rápido Pra subir Eu tô na frente Nossa, repara aqui Só você ganhou Tudo bom Eu ia falar que ninguém ganhou Mas você ganhou Sim Quase Eu encostei no negócio Foi milagre ter ganhado Eu sinto que vai empatar Porque vai Será que Natasha É Será que Natasha Vai conseguir ganhar Eu acho que vou Não ia querer me achar Nem nada Nossa Socorro É assim É É Eu sendo grossa É Yes Ok Aqueles né Yes Tudo bom Tá, vamos lá Agora os inscritos vão comentar A Natasha Cantou a música de Twice É sempre assim Quando eu canto uma música Nossa Me agarrei na outra escada Eu não acredito, mano Que você ainda agarrou Agarrei a outra escada, gente Olha só A vida tá me dando uma segunda chance É que eu tô emocionada Mas não esqueça Que eu estou quase atrás Eu tô com medo E que atrás o quê? Só na primeira Eu hein Eu vou pular Pular O Kaoan também Não quero que fique na minha frente Pode ser ainda Nossa Eu não quero Eu quero saber Onde é que vai Acabar isso aqui Tá Ai meu Deus Quer ver que o Kaoan vai Agora eu tô competindo com o Kaoan Porque sim, gente Porque Nossa Eu vou Aaaaaah Não Eu não Eu vou te cair Socorro O Kaoan vai ganhar Eu não acredito Eu caí dentro da bolota Socorro Como assim? Dentro daquela bolota Que gira Eu não sei Que bolota é essa Deixa eu ver Ai, consegui Passei Ah, não dá de ver Nossa Gente, eu não sei O que que tá acontecendo Eu não tô passando Mas tu também Mas ao mesmo tempo Você tá parado Ele tá É Tipo isso Nossa, Natasha Tá difícil É tão difícil Se a Natasha Não consegue passar Imagina eu Não, é que eu tô emocionada Eu tô muito assustada Calma Eu tô ainda aqui no começo Eu não consigo passar a primeira Você tem noção disso? Tu consegue Tu tá fingindo Eu não consigo Eu tô realmente caindo Aham Sei Aham Sei Aham Tá fingindo Tô fingindo nada não Eu quero pelo menos empate nisso aqui Senão eu vou ficar revoltada Revoltada Eu vou ficar revoltada Porque eu tenho que ter O meu ponto É o que eu já falo Aqui Aqui O Kaoan vai ganhar Não Não, mas o Kaoan não vale O Kaoan não vale É, não vale mesmo Ele tá ali só por tá E nem era pra tá O Kaoan nem era Aqui Meu Deus Aí todo mundo vai dizer Meu Deus Tá xingando um inscrito Um inscrito? Gente, o Kaoan é nosso amigo É, gente O Kaoan é nosso amigo Há um bom tempo Pelo menos Dos milão Morreu O Kaoan venceu, gente O Kaoan venceu Eu vou esquipar Gente, vamos pra mais uma partida Então, valendo No 1, no 2, no 3 No já Já O Kaoan morreu O Kaoan desfalecendo Desfalecendo Tudo bom Seus efeitos Tá me atrapalhando Bem feito É bom Porque atrapalha mesmo Espero que você morra também Nossa Nossa Que pesado Ah Ah, não acredito Eu não acredito Agora é a minha chance De ganhar pela segunda vez Se eu ganhar Você tem que dar uma chance Pra mim Aí, ó Ah, não, véi Que ódio Se eu ganhar De novo Gente, se eu ganhar Vocês tem que Não sei Só quando eu ganhar Compartilhar o vídeo Não, porque vai que eu não ganho Daí se não compartilha Não, mas do mesmo jeito Tem que compartilhar Quem é pandinho de verdade Compartilha Isso aí, gente Isso aí Botei fé Aqueles, né Gente, eu estou sentindo Que eu estou indo Rumo à minha vitória Eu não Eu não estou indo Eu estou indo A A A Nárnia A Nárnia Ai, gente Ai, essa fase Vermelha é muito Enrolada Ai 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 Gente, se inscreva no canal Para a gente chegar Aos 800 mil inscritos Já já é um milhão Da Nath Ou alguma meta Porque vai saber Quando a pessoa está vendo Esse vídeo Mas quando você vê Esse vídeo Se tiver mais de 800 A meta é 900 Se for mais de 900 A meta é um milhão E assim por diante Gente, eu não Depois de um milhão É que meta é dois milhão É Tudo bom Eu caí Gente, calma Eu vou tentar mais uma vez Se não der Aí O Jean ganhou E eu perdi Por quê? Porque Porque Ah, tá É porque eu ganhei Uma partida É Calma Mas por que você está morrendo? Eu não sei Eu estou tentando realmente passar Mas eu não estou conseguindo Aham Gente, desculpa Eu precisei falar isso Aham Aquele meio da menina Sabe Aham Sei Aham Sei Ah, tá Ah, tá Eu vou conseguir Calma Eu preciso me concentrar É quando eu começo a falar De assuntos aleatórios Aí Eu não consigo passar Essa fase aqui Me dá muito bug Muito bug Bug, 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 bug Vigú Oh, nós caímos juntos Calma, gente Vamos tentar mais um pouquinho Ou vamos esquivar Vamos esquivar Vamos fazer mais sua partida Gente, calma aí Tudo pra Natasha Vamos esquivar Ah não, pera ali Aquela ali não passa Aquela ali eu não sei Ninguém sabe Tá, vai, vai valer agora Vai Um Dois Três E Já Valendo Tudo bom Por que você vai lá pelo outro lado Em vez de ir direto na estrada Não sei por que Eu gostaria de ficar vendo você Nossa, tudo bom Sai, Cauã Sai, Cauã Bem feito Cauã Cai, Cauã Caiuã Caiuã Aqui 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 Eu vou ganhar Tô na fase do tomate Eu também tô aqui Atrás de você Ai meu Deus, corre Ah não Mano, eu juro Que eu não Sai correndo Gente, eu vou ganhar ainda uma Nem que seja uma Senão Eu não acabo esse vídeo Calma Sai Sai Tá nervosa Ela quer ganhar Ela não pode terminar o vídeo É que eu sou muito competitiva Gente, tipo muito Vocês não tem ideia Até vou morder a sua vida Até Daqui a pouco é Daqui um dia Ela vai estar comendo pão de queijo Ela vai falar Sai É meu Não importa quem seja A Natasha vai estar brigando Pelo pão de queijo Calma Calma Que eu vou conseguir Eu vou passar, gente Senão eu não me chamo Natasha Panda Natasha Pãoja Natasha pão de queijo Pão de queijo Imagina Pão de queijinha gamer Ai que bonitinho Acho que deve ter Se eu não me engano Eu já vi o canal Desisto Desisto Já Desisto Não quero nem saber Se tu tá aí no meio Cai aqui Meu Deus do céu E pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Então Pelas ordens Pelas Sei lá o que O Jean ganhou Então parabéns Uma palma De uma palma só Não Duas palmas Eu mereço É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau